Leandro, uma pessoa com 20 anos, comou 8 governadores. Pouco tempo na empresa, uma pessoa incrível, extraordinária, uma maneira de ser humilde, poderosa, realmente merece, Leandro. Damos um aplauso forte. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade que fosse minha vida. Quer dizer, estou muito grato a Deus por tudo mesmo, que agradeceu o padre Alexandre, que agradeceu muito o ar, que sou o que eu fiz pelo mundo na empresa. Apesar de ser tão jovem, todos nós da Bateão e, geralmente, não existe. E, primeiro que eu não tinha falado sobre o mundo, eu agradeci essa novinha que deu coisa de minha vida mesmo. E, quando eu entrei na empresa, eu saia, eu não tinha nada. Eu morava em uma favela... Desculpa, eu te emocionava. Porque eu trabalhava em um lava jato, eu ganhava 15 reais por dia. E, agora, eu me parecia negar do papo. Uma vez, eu cheguei pra minha esposa e falei assim... Amor, eu estou nesse dia de sair do lava jato, caçar alguma coisa melhor pra minha vida. E, como ele falou, eu falo com Deus, eu também falei com Deus, eu pedi uma oportunidade pra minha vida. E, eu falei que ia só uma. E, a noite, minha mulher saiu com uma pensaria. E, na porta, ela falou assim, vamos comprar um jornal. Eu falei pra mim. E, quando ela comprou o jornal, eu vi todas as propostas de emprego. E, eu anotei todas. Mas, como a cultura fala que você gosta de fazer uma coisa... E, eu gostava de lavar a roda de carro. Eu gostava, porque a cultura me ensinava assim. Só que, como eu tinha pedido pra Deus uma coisa, eu anotei todas as propostas. Lá no final, tava com que eu pedi pra Deus uma oportunidade única. Tava sem oportunidade única. E, tava lá, meu, mais fixo, mais comissão e muito dinheiro. E, eu falei, não, isso não é pra mim. Eu nunca ia pro resto da minha vida. Falei, pra ganhar mil reais, tem que ter o quê? Tem que ser compulsado, tem que ser um retipulado, tem que ser essas coisas. E, eu nunca, eu nunca tive o estudo. Terminei meu longo do estudo, mas eu nunca tive a faculdade. E, como o Alex falou, eu me ensino a arriscar. Eu decidi arriscar. E, antes de arriscar, eu fui nos outros serviços. Cheguei lá, fiz entrevista, passei nos postos, e, eu tava com o jornal na mão. E, no web sempre paro vendo, vai, vai ver o que que é. E, eu tinha passado uma entrevista e tinha lá, falei, ah, não prende nada mesmo que eu vou. E, quando eu cheguei lá, eu me identificava por esse jornal aqui. E, ele sentou lá mesmo comigo e falou, 15 minutos, eu não pedi nem um ar que ele falou. Só entendi que ele falou, volta no vídeo social. E, ele falou, entendeu? Eu entendi. Mas, eu decidi apostar. E, no outro dia, Deus foi essa filha maravilhosa na minha vida, porque você ganhou a colestra da minha vida, era você. E, essa placão aqui, eu vi que ela gostou de fazer. E, dediquei também a minha esposa aqui. Desde quando eu criei a empresa, ela e minha mãe. Fui as duas filhas dela, assim, com apoio. Porque o apoio da publicidade é sempre importante. Aos meus irmãos que não acreditaram em mim. E, quando viram, eu ganhei dinheiro. Frustoso para a empresa. Infelizmente, não estão aqui para compartilhar esse momento comigo. Mas, eu agradeço a todos vocês. Eu agradeço o escritório de Brasília. E, quer dizer também que daqui para frente, eu vou ser uma oportunidade na vida das pessoas. E, como nós somos muito livres, a minha empresa, para mim, é o melhor. Eu estou do lado do melhor que eu tenho a gente. Fazendo que mora na minha favela, hoje ela é o que é. E, do lado dela, eu quero construir nações e nações, que é uma privada do escritório. Somos hidratadores. Aplausos 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 Aplausos